Criada em 1995, a Ambiotec fornece serviços analíticos de qualidade de acordo com metodologia e padrões reconhecidos internacionalmente. A Ambiotec é um laboratório de tecnologia ambiental com sede em São José dos Campos. No local são analisadas amostras de água potável, água residuária, poços de monitoramento para estudos de passivo ambiental, além de classificação de resíduos industriais destinados pelas empresas. A Ambiotec foi criada em 1995 pelo Marcos, que já trabalhava na área de controle ambiental em uma multinacional. Vendo a necessidade que existia naquele momento, das empresas estarem monitorando as qualidades do seu ambiente, dos seus recursos hídricos e monitorando também os efluentes gerados e lançados por elas. Então, esse foi o pontapé inicial. A empresa tem a certificação na norma ABNT NBR ISO IEC 17.025 e preza muito pela qualidade do serviço prestado e também pelo suporte técnico oferecido às empresas após a entrega dos projetos. Nós implantamos a norma 17.025 e nela é regido todo o sistema documental e técnico da empresa. A Ambiotec presta serviços para indústrias de diversos segmentos e mantém pelo menos 10 áreas de atuação, como o controle microbiano de ambientes e o departamento de higiene ocupacional. Implantamos aqui o controle microbiano de ambiente, implantamos o controle de indoor, indoor air quality, a parte de ar condicionado. A empresa possui um laboratório de análises físico-químicas equipado, por exemplo, com o espectro de absorção atômica para análise de metais e o ICP, com maior sensibilidade. No espaço também estão instalados cromotógrafos gasosos e líquidos. Além disso, a Ambiotec mantém um laboratório de microbiologia que dá aos clientes a garantia do consumo de produtos de qualidade analisados por equipamentos de última geração. Nós temos equipamentos dedicados para a esterilização de materiais, que é a nossa autoclave, qualificada. Todas as nossas incubadoras também são dedicadas, de acordo com cada análise. Os projetos desenvolvidos pela empresa já cruzaram as divisas dos estados brasileiros e ultrapassaram fronteiras. A Ambiotec já realizou trabalhos na área de higiene ocupacional para a saúde do trabalhador em Angola e na Colômbia. Como Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, né? E também fizemos trabalhos no exterior, voltado para a área de saúde e segurança do trabalhador, na Angola e na Colômbia. Música Música